A jornalista especialista em economia e agronegócio, Kelly Severo, esteve em Pato Branco no Centro de Tecnologia e Inovação Cooper Tradição. Sua palestra foi sobre mulheres no agro, ousadia para crescer. Há um ambiente de muitas oportunidades para as mulheres se desenvolverem, se aproveitarem realmente essas oportunidades no agronegócio. E nesse encontro a gente vai tratar justamente sobre autogestão, automentoria, desenvolvimento de competências para que essas oportunidades que estão à disposição no agronegócio possam ser alvo dessas mulheres e possam ser aproveitadas por elas. A cooperativa tem eventos em seu calendário anual voltados às mulheres cooperadas. Um dos princípios do cooperativismo é justamente esse trabalho com os nossos produtores, com as nossas produtoras. Elas têm uma importância muito grande dentro da cooperativa e todas as nossas ações são voltadas à família do produtor rural. A presença feminina no agro ganha cada vez mais espaço. Hoje o agro não é mais só plantar, colher e vender. Hoje a gente tem que fazer uma busca, um aprendizado, um estudo muito grande para poder estar a par e conseguir comercializar bem e fazer ter uma lucratividade. A oportunidade é aproveitada por quem tem a competência. Então nós precisamos nos desenvolver, seja tecnicamente, seja emocionalmente, para que aquilo não vire um obstáculo e sim uma porta que se abre para que outras e outras oportunidades sejam aproveitadas. Por isso o foco na autogestão, autometoria, desenvolvimento de competências, para que a gente se sinta cada vez mais apta a tomar essas oportunidades e crescer, ter ousadia para crescer. O evento realizado também foi uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Nós mulheres temos uma grande participação na sociedade, nas famílias e é importante nós comemorarmos esse momento junto com toda a sociedade. A minha mensagem para as mulheres é, cuide dos seus pensamentos, preste atenção onde a sua mente está, porque se você entende que há espaços para serem ocupados e que há oportunidades, você pode pegá-las para si. Basta que você se desenvolva, seja um desenvolvimento emocional, uma habilidade técnica. Se a oportunidade existe, você pode ser dono dessa oportunidade. Então, não há barreiras se não forem as nossas próprias barreiras mentais e se houverem barreiras externas, elas podem ser superadas desde que haja uma verdadeira intenção. Não adianta mudar o cabelo, não adianta mudar a roupa, não adianta mudar a casa se a sua mente não mudar. Então, mude a sua maneira de pensar e veja como isso vai abrir portas. Não existem obstáculos se não forem aqueles criados na sua própria mente. Então, trabalhe isso e busque as oportunidades que você deseja. Elas estão aí e você pode pegá-las a qualquer momento.